A CIDADE NO BRASIL 9 pessoas morreram à fome. Isto num mundo em que se produz um excesso de 30% da comida necessária para alimentar cada pessoa de uma forma saudável. Mas a desigualdade não afeta só os mais pobres. Estudos mostram que nos países desenvolvidos, os níveis de desigualdade estão diretamente relacionados com os níveis de problemas sociais. Quanto maior é a diferença de rendimentos dentro de cada país, piores são os problemas sociais. Por exemplo, países mais desiguais têm maiores níveis de mortalidade infantil. Países mais desiguais têm maiores níveis de uso de drogas, maiores níveis de obesidade, de doenças mentais, de gravidezes na adolescência, de violência, entre outros. Vivemos numa época em que por todo o mundo surgem movimentos contra as desigualdades sociais. E o importante é que sabemos hoje que a igualdade já não é só uma questão moral ou ideológica, mas principalmente, um requisito essencial para uma sociedade saudável e sustentável. Música 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 Música